O homem que diz ou não vai, porque quem vai mesmo não diz O homem que diz ou não tá, porque quando foi já não quis O homem que diz ou não é, quem é mesmo é, não sou E tô, tô ou não tá, ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai no canto de assanha traidor Coitado do homem que vai atrás de mandinga da mão Vai, 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 não vou, vai, 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 vai Não vou, vai, 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 não vou, vai, vai, vai Não vou, que eu não sou ninguém de rir Em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor, amigo, senhor Saramá Já me mandou o ar e diz esse é canto de assanha no ar Que muito vai se arrepender Pergunte pra o seu orixá Amor só é bom se doer Pergunte pra o seu orixá Amor só é bom se doer Vai, 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 vai Amar, vai, 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 vai Sofrer, vai, 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 vai Chorar, vai, vai, vai Dizer que eu não sou ninguém de rir Em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amor, não, 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 não Amor, não, 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 não Amigo, senhor Saramá Já me mandou lhe dizer Se é canto de assanha no ar Que muito vai se arrepender Pergunte pra o seu orixá Amor só é bom se doer Pergunte pra o seu orixá A moça é bom se vai, 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 vai Vai, 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 vai sofrer Vai, 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 vai chorar Vai, vai, vai Dizer que eu não sou ninguém de rir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo amor Um novo amor Um novo amor Um novo amor Vai, 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 vai amar Vai, 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 vai sofrer Vai, 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 vai chorar Vai, 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 vai Dizer, vai, 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 vai amar Vai, 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 vai sofrer Vai, 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 vai Chora, vai, vai, vai Dizer, vai, 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 vai Dizer, vai, 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 vai Sofrer, vai, vai, vai Chora, vai, vai, vai Amém.